O mercado digital tem se tornado cada vez mais importante para as empresas em todo o mundo. E entender a jornada de consumo no e-commerce é fundamental para conquistar e fidelizar clientes. Nesta edição do DigitalX Now, conversamos com Luisa Fontana, gerente de e-commerce da Heineken, sobre como a Heineken utiliza o e-commerce para se aproximar de seus clientes e as principais tendências desse mercado. Além disso, Luisa fala sobre a participação da mulher no mercado digital e as questões sociais relacionadas a esse tema. Luisa encabeça hoje o desafio de acelerar as vendas do canal ao lado de um time multifuncional, assim como aumentar a presença digital das marcas do grupo. Olá pra você que está aqui agora acompanhando a gente no DigitalX. Ao meu lado, Luisa Fontana, gerente de e-commerce da Heineken. Oi, Luisa. Olá, tudo bem, Gabriel? Olá, pessoal do DigitalX. Prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso e eu agradeço bastante você estar aqui com a gente abrindo a temporada de 2023. Bom, a gente tem muito assunto bacana aqui, como eu anunciei, né? A gente vai falar sobre jornada de consumo, sobre e-commerce e eu quero aprender muito como que a Heineken está lidando com esses assuntos, tudo bem? Bora, bora. Vai ser um prazer conversar com vocês. Adoro esse tema, tá? Adoro. Suspeita. Sou suspeita. Mas, ó, antes da gente começar de fato aqui o conteúdo, como vocês sabem, a gente vai ter o quiz aqui do DigitalX. E eu faço a pergunta pra você. Tente adivinhar por aí. Luisa também, tenta adivinhar. Em que ano foi realizada a primeira compra online no mundo? A gente está falando de e-commerce, né? Então, em que ano foi realizada a primeira compra online no mundo? Vou dar algumas opções pra vocês. 1994, 1995, 1998 ou 2001? Tem ideia? Ai, Gabriel, eu ia chutar 94 pensando... Você falou no mundo, né? Então, eu vou chutar 94. 94. No final do programa eu vou trazer a resposta pra vocês e a gente tira essa dúvida se foi 94 mesmo. Mas, bom, Luisa, falamos sobre jornada de consumo. Você poderia falar pra gente como que a Heineken entende a jornada de consumo dos seus clientes? Como é que vocês observam hoje? Claro, claro. Então, acho que antes da gente falar do e-commerce em si, da jornada de consumo, vale comentar que dentro da Heineken hoje, a gente trabalha no formato que a gente chama de IB2C, que nada mais é que um B2B2C. Ou seja, a gente vende pros varejistas e os varejistas, por sua vez, vendem pro consumidor final. Então, a gente não tem um B2C, um Direct to Consumer. A gente não tem esse formato e não pretende ter, pelo menos no próprio próximo pipeline ali de 5 anos, pelo menos a gente não pretende ter. É uma escolha da companhia da gente sempre passar pelo varejo. Então, a gente entende que a gente sabe fazer cerveja de qualidade e que o varejo sabe vender. É assim que funciona pra gente. Então, quando a gente fala em jornada, a gente entende esses passos da jornada saindo um pouco dessa linha só do funil de vendas, né? Awareness, consideração e vendas. A gente tenta sair um pouquinho disso. Por quê? Porque existem momentos de consumo. E esses momentos de consumo que vão determinar essa jornada. Então, vou te dar um exemplo. Quando você chega em casa, você já me falou aqui que gosta de cerveja, que é frana da Heineken, que a gente bateu um papo atrás, que você gosta de Heineken. Quando você tem, por exemplo, algum dia que você chegou em casa, você tá cansado, você quer curtir uma cerveja. Ou você vai abrir ali a sua verdinha long neck, super sexy, né? Que a gente fala que é gostoso tomar ali na long neck. Ou, de repente, se você é uma pessoa que gosta mais de cervejas, você vai em alguma outra cerveja que a gente chama de craft, que são as especiais. Que pode ser uma IPA Lagunitas, que pode ser mais em ban estilos, uma Badem Badem. Aí, de repente, você abre, você escolhe uma Blue Moon. Pra relaxar ali, você abre sua Blue Moon, coloca sua laranjinha. Delícia, assiste um filminho, assiste qualquer coisa, seu futebol, o que seja. E tá ali curtindo seu momento. Então, isso a gente chama de chillaxing. Então, seu momento de relaxar. Que é diferente, por exemplo, de um momento em que você tá num churrasco com os amigos. Que você pode, de repente, ir pra um outro tipo de cerveja, como uma mainstream, tipo Amistel, ou uma Devassa, que são produtos nossos também. Então, a gente fala dessas jornadas, perdão, a gente fala desses momentos de consumo que determinam a jornada. Por quê? Quando você tá no seu chillaxing, ou você já tem a cerveja ali, que você fez uma compra programada, que pode ter sido num mercado, ou pode ter sido, sei lá, às vezes até num cash and carry, né, num atacadão, que seja. E quando você tem o momento do churrasco, também, você se programou ali pra um churrasco, mas pode acontecer de, pô, acabou a cerveja, eu quero recebê-la agora, eu quero recebê-la gelada. Você chama um iFood, você chama um Rappi. Então, a gente começa a olhar pra jornada, depois de entender qual que é o momento de consumo dessas pessoas. Isso faz todo sentido. E eu achei legal quando você falou também que tem produtos pra determinados momentos, né, que vocês trabalham pensando no cliente. Eu até ia pedir algumas, se você puder, alguns exemplos de experiências, como é que vocês trabalham nessa etapa de funil, como que é essa questão? Tá. A gente trabalha, primeiro, entendendo qual que é o varejo que tá ali vendendo os determinados produtos. Não é todo produto, aliás, perdão, não é todo varejo que a gente precisa fazer o cadastro de todos os produtos. Então, a gente tem o que a gente chama de must-talk list. Aquela lista de produtos, aquele portfólio que precisa ter em qualquer varejo. Sejam ali os básicos, como Heineken na apresentação Long Neck 330, Lata 350. Tem outros que a gente coloca também as mainstreams. Amistel, Amistel Ultra, Devasta, se for pra região Nordeste, assim, excessivamente. Então, primeiro, a gente entende qual cliente e aonde que ele tá localizado e qual momento de consumo que ele tá inserido. Então, quando eu digo também de qual momento de consumo ele tá inserido, se eu pego o RAP como exemplo. Então, o RAP, ele vai atender uma demanda mais rápida, né? Então, ele mais ali que a gente chama de last miles. Então, ele vai atender a última milha ali, os últimos quilômetros, around, né? Como eu dei de exemplo agora há pouco do churrasco. Então, acabou a cerveja, eu vou pedir por onde? Ah, vou pedir pelo RAP, gelada e tal. Então, ali a gente também olha um portfólio que tem a ver e que olhe pra esses momentos de consumo. Então, o RAP é um ótimo exemplo. Ele atende tanto a um churrasco, como pra um schilexing, quanto pra um momento onde você tá com amigos também, mas poucos amigos em que você vai também comprar uma cerveja mais cara, de repente, com um ticket mais alto, mas no momento que você precisa dela agora. Ou você também pode programar o momento que você quer receber essa cerveja. Então, a gente olha muito baseado em qual que é o cliente, qual consumidor, em qual momento da jornada que ele atende, pra daí sim a gente determinar qual que é o estoque, qual que é o tipo de produto que ele tem que ter ali listado. Isso tudo tem tudo a ver com a questão de personalização, né? Totalmente. Totalmente. Como é que vocês personalizam o cliente de vocês? Hoje, a gente tem que personalizar muito através dos varejos parceiros. Então, eu sempre bato muito nessa tecla, e eu falei disso também no último Digitalks com o Léo Correia, do Magazine Luiza, onde ele faz ali a parte de ads. Então, a gente fez uma campanha super bacana. Depois, se quiser, a gente pode falar mais sobre isso. Já os spoilers, né? Mas, basicamente, a gente olha pra qual momento que cada varejo pode atender, e através disso que a gente começa a determinar qual que é o funil, qual que é o momento, qual produto que a gente vai atingir ali, qual tipo de mídia que a gente vai fazer, tanto dentro do site do parceiro quanto fora, pra geração também de leads. Então, a gente olha pra tudo isso mesmo, e eu sempre bato muito nessa tecla, ter dados do varejo. Então, é muito importante que a indústria tenha esses dados pra que a gente consiga trabalhar em prol de utilizar isso pra venda realmente acontecer no site do varejo. Dados, gente. A gente precisa trabalhar com dados de forma inteligente. Precisa. Não só consumir. Varejo que estiver assistindo, a gente precisa de dados. E a gente retorna isso pra vocês. Eu juro, prometo. Uma relação ganha-ganha. Pink swear. Olha, você já falou aí agora sobre... Você tem essa relação mais com varejo, né? E tudo mais. E, Luísa, hoje você tá à frente na área de e-commerce na Heineken. Explica pra gente como que funciona o e-commerce na Heineken, né? Tipo, qual que é o papel da estratégia de e-commerce na Heineken? Ninguém melhor do que você pra falar isso. Eu acho que sim, mas... Sou suspeita porque também meu time ali é muito bom, então você chama ali qualquer um deles ali, das 13 pessoas que eu tenho no time pra falar, eles vão te dar uma aula ali. Mas brincadeiras à parte. Quando a gente fala em ter o e-commerce dentro da Heineken, eu entrei em dezembro de 2019. Pensa que logo depois, em março de 2020, começou a pandemia. Então eu brinco que é um pouco do momento certo, a pessoa certa no lugar certo. Claro que a pandemia é tudo aquilo que a gente já sabe, é terrível. Mas teve ali um dos pontos que se a gente pode falar como positivo dentro de tudo isso, foi porque a gente acabou descobrindo, e digo a gente, consumidores como um todo, independente de ser cerveja ou não. E a Heineken surfou, obviamente, essa onda como a maioria das empresas, das indústrias, enfim. A gente conseguiu entender, durante esse período, qual era o tamanho da demanda que a gente tinha ali dentro e que a gente não trabalhava. Então, no primeiro ano de operação, tudo bem, teve a pandemia, talvez a gente teria crescido menos, mas com a pandemia, a gente cresceu coisa de 30 vezes, versus o ano anterior, de 2019. Depois, a gente ainda continuou crescendo em vezes, porque eu brinco que passou de 100% a cento e tantos por cento, já fica esquisito, né? Você chega e fala assim, crescemos 300 e tantos por cento. Não, já bota em vezes, que fica mais fácil de se entender, né? Então, a gente continuou crescendo nessa batida. Por quê? Não só pela pandemia, mas porque as pessoas passaram a entender que o e-commerce brasileiro funciona. Demais. Tinham muitos e-commerces que estavam mais preparados que outros. Isso é normal. Só que também tiveram muitos novos entrantes. Falando em questão de varejista ou de players. Ao mesmo tempo, também, que se eu não me engano, o 44º, 45º Web Shoppers da EBIT, mostrou um dado que, pra mim, assim, é aquilo que faz valer a pena 13 anos trabalhando no e-commerce, né? Ou com o e-commerce. Que é o número de novos usuários e novos compradores passou o número de compradores repetidos. Isso é lindo de ver. Porque as pessoas estão testando. E aquilo que a gente estava falando também, né? Sobre comportamento. Os comportamentos vão mudando. E hoje, um comportamento é as pessoas utilizaram o digital, utilizaram o e-commerce. Exato. E aí, a gente entra naquele outro ponto. Muitas vezes, elas podem não converter ali na hora, no canal digital. Mas a jornada começa no digital. Começa aqui, basicamente. É no celular. Então, assim, não tem como... Tá tudo ligado. Tá tudo. Tudo conectado. Hoje em dia, a gente perde uma carteira, mas não perde o celular. Não perde o celular. E, ó, Luísa, e falando um pouco mais sobre e-commerce, né? E dizendo sobre o que esperar para o futuro, como se preparar, quais tendências você enxerga hoje na sua visão e na visão da Heineken sobre o e-commerce? Acho que tendências são várias, né? Que tem. A última NRF também que teve, trouxe bastante tendência para a gente. Acho que a inteligência artificial está muito em pauta. Sim. Hoje, no Brasil, pelo menos, a gente ainda não usa muito dessa... Como é que eu chamo? Uma solução, ferramenta, tendência, enfim. Ferramenta, né? A gente ainda não usa muito isso em e-commerce em si, mas marca já começa a se utilizar mais. Então, novidades vem aí também por 2023 com as nossas marcas. Mas eu vejo muito acontecendo em relação ao parar de ter o guessing, né? Então, parar de adivinhar o que o consumidor quer, o que eles estão procurando. Quando o shopper também... Pô, vai direto no dado. Eu acho que o dado é o principal ponto aqui e ainda continua sendo a principal tendência. Porque, quando a gente está falando, né, também de inteligência artificial, ela é alimentada e retroalimentada por... Dados. Dados. Então, tudo no fim do dia, para que você atenda da melhor maneira, tem que ser voltado para dados. E a gente também fala um pouco de personalização. A personalização, ao mesmo tempo que ela é super interessante, ela também pode te fechar um pouco no mundinho. Então, eu vejo lá que o Gabriel gosta de comprar Heineken, aí comprou em algum outro momento uma Blue Moon, aí comprou em outro momento uma Baden, comprou em outro momento alguma da concorrência, enfim. Aí eu já traço um perfil seu. Se eu sempre te mostro só aquilo, como que eu vou abrir o leque para outras coisas? Então, a gente tem que também tomar muito cuidado com personalização, porque senão, às vezes, você acaba colocando as pessoas em separados nichos e criando os nichos infinitos. Verdade, né? Você cria uma bolha ali, e você acaba até excluindo ela de experimentar e explorar. Exatamente, exatamente. Como depois você vai atender tudo isso? É importante até com o dado você identificar, né? Será que é o momento certo também? Com certeza. Colocar um outro produto, dar uma nova escala. Com certeza, com certeza. E dá mais tempo também para o dado e para a mídia trabalhar por nós, né? Não é tudo que a gente tem que fazer. Ai, deu uma semana, já me deu resultado. Calma, o que a gente aprendeu com isso? Isso é muito legal também dentro da Heineken. A gente tem muito aberto essa cultura do erro. Então, não tem problema você errar. Vamos depois voltar com esse erro, ver o que a gente aprendeu e refazer. Acho que insistir no erro é outra história. Agora, errar é humano, é totalmente normal. E faz parte do processo. Faz parte do processo de aprendizado. É isso aí. E, ó, Luísa, agora chega o momento do nosso quadro especial Digitalks Eu Fui, Eu Tava. E a Luísa foi bem especial. Ela, em 2022, participou do Digitalks Expo num painel... Você lembra como é que foi o painel, Luísa? Ai, foi super legal. Como é que foi isso? Que tema que vocês falaram lá? A gente falou sobre a nossa parceria entre Magazine Luiza e Heineken, mais precisamente com a marca Amistel. Sim. Ixi, agora, peraí que eu me confundi. Não lembro se foi com a marca Amistel ou se foi com a marca... Acho que foi o que vocês falaram da BBB. Foi de Amistel, né? De BBB. Porque, assim, a gente teve duas. A gente teve uma com o BBB e a gente teve outra com a Champions. Foi isso. Não foi Champions, foi Libertadores. Libertadores, é. Lembrei. É que é muita coisa que a gente acaba fazendo e muita coisa também com o Magalu. Então, dá uma confundida. Mas vamos lá. Ah, especificamente com o Léo, no dia do Digitox de 2022, a gente falou sobre a parceria que a gente fez com eles na Libertadores com a marca Amistel. Então, algo que a gente se para para pensar, fala, cara, é super simples. Mas, basicamente, hoje, a marca Amistel é a patrocinadora oficial da Libertadores, como também da parada LGBTQIA+, mais, e outras também do Carnaval, agora foi, com mainstream. E durante a Libertadores do ano de 22, a gente tinha na final, de 22 não, de 21, perdão. Na final de 21, a gente teve na final dois times brasileiros. Lembra disso? Lembro. Que time que você torce? Eu sou, eu posso revelar aqui, professor, eu não trabalho com isso, né? Eu sou São Paulino. Então, tá bom. São Paulo não estava ali nessa final, né? A gente já chegou em muitas finais, né? A gente já ganhou muito. Justo, justo, não tem problema, né? Não vamos entrar agora aqui nessa seada. Mas, eu estou perguntando o seu. Você torce para algum time? Olha, eu vou ter que te assumir uma coisa. Eu sou vira-casaca. É uma vergonha dizer isso, mas eu sou. Eu era São Paulina. Olha, saí do futuro. Falei a vida inteira que era São Paulina por ser. Aí, casei com palmeirense. Aí, comecei a ir para o estádio, comecei a gostar. E o Palmeiras está bem, né? Eu não considero palmeirense, pois é. Mas, de São Paulo, eu vou voltar. Talvez você troque ali, né? É um clube muito bom para... Você fala com ele, ó. Um momento, a gente é Palmeiras, depois a gente é São Paulo e está todo mundo feliz. Não tem problema. Acho justo, acho justo. Mas, voltando a Libertadores, né? Então, do que a gente conversou na Digitalks de 2022, foi sobre essa campanha que a gente fez em 2021. Basicamente, então, marca, faz o investimento dela de mídia já, naturalmente. Então, durante o jogo, tem ali aquele momento que fala, Ah, patrocinadores oficiais e tal. O que eu aproveitei para fazer? E é uma coisa que, inclusive, eu super sugiro para todos vocês que estiverem assistindo, principalmente quem for da indústria. Não percam essas pequenas oportunidades de quando a marca em si, né? Ou o marketing vai fazer um tipo de investimento. Pega um gancho ali. Então, o QR Code, né? Então, o que significa QR Code? É Quick Response. Por quê? Você apontou o celular, cara, é super rápido. Você não tem que digitar nada. Você só apontou o celular, já entrou ali e está pronto para comprar. Então, no nosso caso, a gente não levou nem para uma landing page ou nada do tipo. A gente mandou direto para o varejista. Vendeu muita Amistel. Uma muita Amistel. De um jeito que a gente não esperava, não tinha nenhuma super promoção especial. A gente simplesmente colocou o QR Code. E é coisa do quê? Momento, talvez, né? Momento. Olha ali. Porque, qual que é o ponto também? Aí a gente volta de novo no momento e na jornada. Não é o momento do cara descer, por exemplo, e pedir, por exemplo, num rap. Ele não quer sair do jogo dele. Ele está entretido no jogo. Mas se está com preço legal, se é conveniente para ele. Se não me engano, a gente deu frete grátis apenas. E tem muita gente que acha ainda que a alavanca de frete grátis não converte. Ainda não funciona. Converte e muito. Converte e muito. Fiquem de olho nisso. E a gente fez, simplesmente, a gente também descobriu uma outra praça, que a gente não conhecia, que era Amapá. Amapá comprou pra caramba. Vamos ter o povo do Amapá. Um beijo no coração de vocês. Um beijo pra Amapá. Te divertiu bastante. Pois é. E a gente descobriu, além dessa nova praça, e que o frete grátis funcionava bem, de que essa compra durante o jogo é uma compra programada. Porque no Magalú ele vai te entregar em dois, três dias. É verdade. A gente mata um coelhinho com várias... Aliás, uma cajadada só, a gente mata vários coelhinhos ali de entender qual que é a jornada, o que que tá rolando. A quantidade de dados que a gente conseguiu com uma ação simples foi enorme. E foi isso que a gente foi conversar no Digitalks do ano passado. E ó, eu li fotos e tava lotado, simplesmente lotado. O menino tava, e a gente tava com medo, que era logo depois do almoço, né? E eu falava, Léo, cara, eu acho que vai flopar. Acho que o pessoal não vai vir e tal. Aí lotou. Aí eu falei, ai, Léo, acho que tá muito cheio. Mas foi bom, porque o pessoal gostou. E quer dizer que o conteúdo foi bem passado e as pessoas aproveitaram. Obrigado por estar com a gente. Espero em próximas oportunidades. Ah, eu também, gente. É só convidar que eu aceito. Eu sou dessas. Bom, a Luísa também, ela tá à frente e participando, né, de muitas comunidades de mulheres no e-commerce. E aí, Luísa, eu quero que você poderia dar uma explicação pra gente, né? Como você observa a participação das mulheres influenciando o mercado digital? E também quais são as comunidades que você faz parte? Pode falar um pouco delas. Com certeza. Primeiro que eu acho que mulheres, primeiro, a gente tem que se mostrar mais, tá? A gente não tem que ter medo. E eu falei disso, inclusive, há poucos dias no meu LinkedIn, que eu fui indicada a profissional do ano de marketing e vendas do e-commerce Brasil e fui também indicada pelo Mulheres no e-commerce junto com a Bcom, né? Que é a Associação Brasileira de E-commerce. E é muito, por um lado, é muito honroso, mas por um lado também é muito triste ver, por exemplo, no caso do prêmio do e-commerce Brasil, que eu fui a única mulher dentre 15 pessoas. Então, 14 homens. É um gap muito grande. Eu, indicada. Ainda tem uma discrepância muito grande, mas eu não acho que a discrepância seja de gênero, né? Ou que tenha mais homens que mulheres. Talvez ainda percentualmente tenham. Mas as mulheres ainda são muito tímidas de entrar nessa seara. Seja por medo de julgamento, ou seja porque, de repente, não se sentem 100% preparadas para se colocar à frente. Primeira coisa, nem sempre a gente está preparada para um desafio, mas a gente tem que se colocar à frente. As mudanças só acontecem quando a gente tem coragem, quando a gente vai em frente. Então, eu digo que eu não sei se é a quantidade de cara de pau que eu tenho, né? De entrando nas coisas ou de aceitando, mas isso faz toda a diferença. A gente não tem que se esconder. E não é se esconder atrás de homem, é se esconder atrás de nós mesmas, inclusive. E quando fala de apoio, eu não acho que isso também tem a ver com gênero. Ah, a gente tem que apoiar mais as mulheres ou mais os homens ou mais não sei o que. Não, a gente tem que se apoiar mutuamente e trazer os pontos fortes mais para cima. Então, tem muita mulher boa nesse mercado. Por que só eu fui indicada? Fica essa provocação, hein, mulherada? Tem muita mulher boa por aí. Por que só eu fui indicada? Não é porque eu sou a última bolacha do pacote. Com certeza, não. Eu aqui já poderia te falar umas quatro, cinco, pelo menos. Mas tem que se mostrar mais. A gente não tem que ter medo de se colocar e de ocupar os espaços que ainda estão com lacunas abertas. E que estão com lacunas abertas para a gente. Excelente fala. Eu ia até questionar você, né? Na verdade, pedir um conselho para você, uma profissional que é uma inspiração, trabalhando na frente da área de e-commerce nas maiores empresas do mundo. E aqui no Brasil, né? E qual seria esse conselho? Mas você falou bem feito, muito bem por aí. Falando sobre ter coragem de ir para cima, né? Esse é o conselho que você quer dar? É isso, é isso. Vai para frente, vai para cima. Não tenha medo, às vezes, também, de mostrar a sua vulnerabilidade. Isso só torna você mais humano. Mais humana. Te deixa mais próxima das pessoas e faz com que você realmente consiga passar por cima disso. Te julgar, sempre vai ter alguém prontinho, ó, para apontar o dedo em você. Só não tenha medo. Vai para cima. Uma provocação. Espero que, como você falou, tem muita mulher boa aí. Espero que elas tenham mais reconhecimento. Tem. Mais para frente também. Olha, já estamos indo para a parte final da nossa entrevista. Eu falei que o desafio era você conversar. Tem muito assunto que eu queria falar contigo ainda. Mas, ó, para a gente finalizar, a gente tem as dicas do Digital Talks Now. E aí eu vou fazer umas perguntas para você e você responde para a gente, tá bom? Fechado. Um momento ali, ó. Em tweet. Em um tweet em cada um deles. Tá bom. Ó, uma série, um livro, uma música ou um filme? Algo que te inspira? Teve um filme que eu assisti não faz muito tempo que chama O Escândalo com três baita atrizes. A Nicole Kidman, a... Mago Robbie, né? Mago Robbie, que eu comentei com você. E peraí que tem mais uma que também é... Chalice Teron? Chalice Teron. Nossa. Só mulherona. E basicamente ele fala sobre o... A denúncia, né, que teve no escândalo que foi na Fox News há um tempo atrás falando sobre a masculinidade tóxica dentro da... Da rede ali, né, da... Do ambiente de trabalho, né? É, como é que fala quando tem a... Emissora. Dentro da emissora. Quando você começa a ver aquilo e aí você repassa algumas coisas que de repente a gente já viu na nossa vida mas que não sabia exatamente que era eu fiquei bastante chocada mas mais chocada ainda com a coragem que essas mulheres depois tiveram e algumas não, né? Então o filme fala bastante sobre isso algumas que tiveram a coragem de ir lá enfrentar porque não é fácil e outras que não tiveram coragem mas que também a gente não pode julgar cada uma sabe o que passa cada uma sabe o motivo pelo qual consegue ou não consegue dar um passo à frente seja denunciar ou seja como às vezes até sair do lugar porque não tem a possibilidade de sair mas eu acho que a gente tem que se apoiar mais e foi o que eu vi aqui nesse filme ele me marcou muito então acho que aproveitando esse momento aí do mês das mulheres pra assistir é uma boa Então fica a dica aí de filmaço pra vocês acompanharem também eu gostei dessa... O escândalo Essa ideia que você falou E uma pessoa que inspira? Aí fica complicado dizer porque tem bastante gente mas eu vou pegar uma em especial que me inspira desde o início aí da minha vida vou dizer assim que é meu padrinho e meu padrinho ele já foi CEO CMO de várias empresas de cinema Paramount Fox Universal enfim de algumas ele é putz eu acho ele ô cara Que bacana E eu morei na Austrália em 2008 a convite dele porque ele tava morando lá e eu sempre me espelhei muito nele Ele é aquela pessoa que quando ele chega ali na família ou até com outras pessoas pô você tem vontade de estar perto teve um carnaval que a gente foi também ali pro litoral norte inclusive gente meus sentimentos ao pessoal aí do litoral norte do que aconteceu agora uma pena gigantesca e espero que logo vocês se reergam todos mas voltando aqui a gente ia passar o carnaval lá e ele simplesmente a gente tava ele tava atrasado porque a gente tava esperando ele terminar um jantar com o Matt Damon nossa lá na época do Batman lembra? sim acho que ele era o Robin era Batman e Robin do Batman? não o Matt Damon? é não vou lembrar agora não sei se ele participou do Batman mas será que não era isso? mas eu sei que ele tava terminando um jantar com o Matt Damon olha que legal e eu achei aquilo fantástico eu falei caraca e assim várias vezes ele tava sei lá vinha artista aqui americano né fazer alguma coisa a própria eu sou péssima de nome você percebeu toda hora que eu vou falar de nome são muitos nomes são muitos nomes a Sandra Bullock Sandra Bullock então gente e foi até engraçado que ele apareceu ali num paparazzi tipo quem é esse cara que tá no mar com Sandra Bullock tipo ai meu Deus ele deve ter mantido a simplicidade você falou tá lá conversando com a Sandra Bullock ele é um cara fantástico ele é um cara simples então eu sempre me espelhei muito nele e que é o tio Marcos e hoje eu brinco que eu falo que eu sou um pouco tio Marcos então eu fico muito feliz quando eu paro pra analisar a trajetória e ver que eu ainda preciso dele né vir e mexe a gente conversa mas ele é o cara que me inspirou um abraço pro seu tio padrinho beijo tio e pra gente fechar uma palavra que poderia ser tatuada você confessou que não tem nenhuma tatuagem então vai ser um desafio hein o que poderia ser gente ele me deu o briefing assim que palavra que você tatuaria eu falei ferrou porque eu sou literalmente 1,60 de que tela enorme né mas 1,60 de tela em branco mas tem uma palavra que eu acho que ela ela expressa muito a minha religiosidade que é Jesus Cristo né então eu sou cristã então isso pra mim pegaria muito mas eu acho que também tem a ver com o fearless né então é você não ter medo é ter a coragem coragem né coragem muito boa bom Luisa obrigado pela conversa eu que agradeço eu vou dar a resposta do quiz e depois vou dar um tempo pra você se despedir também tá ótimo olha pessoal acertou quem falou em 1994 acertei olha aí Luisa é difícil ter 100% de certeza a gente tem desde os anos 80 os anos 70 também falam que tiveram algumas transações mas foram diferentes às vezes não não são consideradas transações financeiras totalmente no online mas há um consenso que a primeira compra online do mundo tenha sido realizada no dia 11 de agosto de 1994 quando o Dan Kohn um estudante de 21 anos comprou um CD do Sting então foi um CD do Sting talvez a primeira compra usando um navegador web ela foi realizada por uma plataforma chamada Net Marketing umas curiosidades aqui que você aprende no DigitalX Now e é isso pessoal não vou ocupar muito tempo mas Luisa quer dar um abraço um tchau para o pessoal aqui no público com certeza primeiro eu queria agradecer novamente a você pelo papo foi super bacana agradecer a DigitalX pelo convite podem me convidar mais mas aí estou sempre muito feliz em poder participar desse tipo de conversa e eu acho que deixando aqui o recado para a mulherada tenham coragem coloquem aí a cara na frente vão com tudo que a gente pode e deve permear cada vez mais espaços e se também puder dar uma última dica de leitura eu acho que eu colocaria aqui Brini Brown qualquer livro da Brini Brown mas principalmente aquele que fala do poder da vulnerabilidade na verdade o como ser vulnerável então acho que ele é bem importante para a gente entender que vulnerabilidade no fim do dia é mais uma característica para mostrar a nossa fortaleza do que realmente uma fraqueza então era isso obrigada então coragem coragem obrigada a você até uma próxima tchau tchau